O aplicativo Signal, ele é um aplicativo de mensagem. E para que serve? Mensagem em qual sentido? É um aplicativo bem, bem parecido com o WhatsApp. Então ele serve para você enviar mensagens, criar grupos e comunicar com outras pessoas. E por que esse aplicativo ficou tão famoso? Muita gente ficou sabendo sobre esse aplicativo. Porque o WhatsApp, ele lançou uma nova atualização na sua política de privacidade. E aí todo mundo ficou doido. Porque estava escrito na política de privacidade que o WhatsApp ia compartilhar as informações com as empresas do grupo do Facebook. Então todo mundo já ficou doido. E o mais importante nessa atualização foi que lá estava escrito o seguinte. Eu acho que foi o mais impactante. Estava escrito o seguinte. A partir do dia 8 de fevereiro, eu acho que é 8 de fevereiro. A partir do dia 8 de fevereiro, ou você aceita ou você não pode usar mais o WhatsApp. Então era isso que estava escrito. Muita gente ficou na dúvida. Bruno, eu aceito ou não aceito? O que eu faço? Eu acho que eu não quero aceitar, mas eu deveria. E ficou nesse dilema. Na época eu falei sobre isso, eu citei essa atualização. E eu, no meu caso, eu aceitei essa atualização. Eu vi alguns sites aí dizendo que o Facebook voltou atrás com essa atualização. Enfim, virou aquele jogo de disse e não disse. Vocês interpretaram errado. Eu falei outra coisa. Mas o importante é o seguinte, que com essa atualização do WhatsApp, muita gente ficou com medo. Muita gente ficou com medo. E procuraram outros aplicativos de mensagem para substituir o WhatsApp. E aí que entra o Signal. Porque o Signal é parecido com o WhatsApp. Porém, ele tem mecanismos que o tornam mais seguro. Então o Signal é mais seguro que o WhatsApp. Alguns dizem que o Signal é um aplicativo ultra seguro. Eu não sei se a gente pode dizer aqui com essas palavras. Ultra seguro. Mas e que ele é mais seguro que o WhatsApp? Com certeza.